Oh, apartamento no pulso, mas de onde eu vim o chão era de barro Deixando claro que eu venci na vida e que o papo agora é que eu não paro Oportunidade hoje não falta, lembro quando nós não tinha nada Quando eu canto vários bate-palmas, eu toco na ferida, no rádio, na alma Vivendo de férias, amando o que eu faço, escrevo o que eu penso, o que eu passo Vivo das minhas ideias, conquisto meu espaço, hoje nós é o trem, o aço Correndo tanto pra ter uma vida, cara, incomodei porque eu mudei de vida, fala Quiser falar mal, entra na fila, depois sai da mira, hoje nós é o trem, bala Claro que eu lembro de tudo, claro que eu lembro de tudo Vim da Curicica criar zona oeste, hoje to rodando o mundo Claro que eu lembro de tudo, claro que eu lembro de tudo Apartamento no Pulse, mas de onde eu vim o chão era de barro Deixando claro que eu venci na vida e que o papo agora é que eu não paro Oportunidade hoje não falta, lembro quando nós não tinha nada Quando eu canto vários bate-palmas, eu toco na ferida, no rádio, na alma Vivendo de férias, amando o que eu faço, escrevo o que eu penso, o que eu passo Vivo das minhas ideias, conquisto meu espaço, hoje nós é o trem, o aço Correndo tanto pra ter uma vida, cara Incomodei porque eu mudei de vida, fala Quiser falar mal, entra na fila, depois sai da mira, hoje nós é o trem, bala Claro que eu lembro de tudo, claro que eu lembro de tudo Vim da Curicica criar zona oeste, hoje to rodando o mundo Claro que eu lembro de tudo, claro que eu lembro de tudo Ainda lembro de tudo